Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero de coração que vocês estejam bem, gente, que eu por aqui estou muito bem, graças a Deus, vim aqui mostrar pra vocês hoje, né, aquela encomenda gigante que eu recebi de quatro jogos de cozinha, graças a Deus finalizei cada um deles, gente, tô muito feliz com o resultado, muito agradecida a Deus, né, por ter completado aí mais essa encomenda. Era pra ter finalizado no mês passado, mas só vim finalizar esse mês, gente, mas tá tudo certo, né, tá tudo certo. Então, vamos lá, que hoje eu vou aqui mostrar pra vocês, né, todos juntos, os quatro jogos juntos, não vou passar pra vocês todos os detalhes, tá bom, quanto que ficou pesando aí cada peça, porque já tem vídeo, tá, meus amores? Se você ficar curioso ou curiosa em qualquer peça aqui, é só você procurar aí no meu canal, que tem o vídeo de cada um deles, já tem aí no canal, tá bom? O que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mostrar pra vocês todos eles juntos, né, pra vocês me dizer aí qual que você gostou mais, e também vou falar pra vocês quanto que me saiu essa venda, quanto que eu gastei pra fazer esses quatro jogos de cozinha, quanto que eu lucrei, né, que isso é muito importante. Pra quem já trabalha aí com crochê, pra quem trabalha com vendas há bastante tempo, não tem dificuldade, mas tem muita gente que quando começa, gente, quando tá começando a fazer crochê, né, quando é novo aí nesse ramo, não tem noção de quanto cobrar. É claro que aqui vai ser só uma sugestão de preço, tá, cada um cobra o preço que acha justo, que acha certo, e depende muito de região pra região, como também depende do preço que você paga no seu material, depende muito também do tempo que você leva pra fazer cada peça, né, eu, por exemplo, eu faço um jogo desse em dois dias, mas você pode levar quatro dias, você pode fazer em uma hora, você pode fazer, né, em duas horas, então isso conta muito, gente, pra poder bater o martelo aí e falar o preço de cada um, né, por isso que eu venho aqui dar só mesmo a minha sugestão de vendas. Não é obrigada você tá vendendo no valor que eu vendo, tá bom? É só mesmo a sugestão, porque assim como eu gosto de assistir o vídeo das meninas, né, mostrando aí peças que eu nunca fiz, eu gosto muito de ver por quanto elas vendem, que é pra quando um dia chegar eu fazer aquela encomenda, aquela peça que a minha colega fez, eu ter mais ou menos uma noção de quanto eu irei cobrar. Então, é isso que eu vou fazer hoje, tá bom? Então, quero pedir a você aí que tá chegando agora, que já tá gostando desse conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação em todas, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Moreno Crochê, tá bom, meus amores? Se você achar que esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo, né, com sua família, com seus amigos, pra aquelas pessoas que gostam de crochê, tá bom? Então, vamos lá, gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês de um por um, né, eu vou tentar abrir aqui todos juntos aqui, gente, porque o espaço aqui é limitado, eu não sei se eu vou conseguir mostrar todos, mas eu vou abrir pelo menos os tapetes menores, até porque vocês já viram cada um deles aqui, não é mesmo? Então, vou abrir aqui pelo menos os tapetes menores, e já volto aqui pra passar todas as informações aqui pra vocês. E olha só, meus amores, todos os jogos aí prontos, finalizados, graças a Deus, gente, olha que visão mais linda, né? Eu tô apaixonada nessa visão, e agora eu vou passar aqui pra vocês todos os detalhes, vamos começar aqui por ordem, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, esse aqui, esse aqui, gente, é no verde limão, tá? Então, esse jogo aqui, gente, é o jogo Dois Corações, da Mari Souza, tá bom? Como eu falei pra vocês, tem todas as informações no vídeo de cada um deles, Eu vou passar aqui só o básico do básico mesmo, tá bom? Até porque eu não me lembro mais de tudo que eu fiz aqui. Então, esses tapetinhos aqui, né, o jogo completo, a passadeira que tá drobada lá, e os dois tapetes menores. No jogo da Mari Souza, não tem essas flores, tá? É outro tipo de flor, mas aqui, a pedido da cliente, eu coloquei essa flor. E esse jogo aqui, gente, as três peças, ficou pesando um quilo, quatrocentos e quarenta e seis gramas. Ele é o jogo mais pesado aqui dessa coleção que eu fiz, né, vamos dizer assim, uma coleção. Ele é o mais pesado, e foi o que deu o mais trabalho pra fazer, gente. Então, nesse jogo aqui, se vocês tiverem lembrado, ou pra você que tá vendo agora, eu cobrei, né, os dois tapetes menores, e a passadeira de um metro e quarenta, eu cobrei nesse jogo cento e noventa reais, tá bom? Dei uma pesquisada, antes de colocar o preço, eu dei uma pesquisada no Elo 7, em algumas outras plataformas, e o valor que eu achei lá era de duzentos, duzentos e trinta, duzentos e oitenta, tem vários preços lá. Mas, o que que acontece? O pessoal que cobrou esse valor, eles trabalharam com barroco, né, gente? E todo mundo sabe que quem trabalha com barroco tem que cobrar um preço, né, bem salgadinho, porque o barroco não é barato, gente. Barroco só compra quem pode. Quem não pode, só se sacudir mesmo. E aí, o que que acontece? Como eu não trabalhei com barroco, eu trabalhei com barbante mesmo, oitenta e cinco por cento algodão, né, e então eu não cobrei, eu cobrei só cento e noventa reais, né, achei que ficou um valor bom pro que eu cobrei, por o tempo que eu levei pra fazer também, esse jogo aqui foi o mais trabalhado, foi o mais demorado, porque ele é bem detalhado, gente, ele tem os corações dele aqui, olha, na passadeira são quatro corações, então ele é bem trabalhado mesmo, e esse foi o valor, cento e noventa reais. Vou mostrar pra vocês agora o segundo jogo, né, e falar pra vocês quanto que eu cobrei. O segundo jogo, meus amores, foi esse lindão aqui, gente, ele foi feito todo no azul, no azul claro, esse azul aqui é o azul claro, e esse aqui eu não sei se eu falei pra vocês, mas esse aqui é verde limão, tá bom? Esse aqui é o azul claro, e ele foi um jogo rápido, simples de fazer, gente, eu faço esse jogo aqui em um dia tranquilo, ele é o meu preferido, e é o que eu mais vendo aqui na minha região. É o queridinho aí, prático, chique aí, da Pat Kelly, tá bom? Esse jogo aqui, as três peças, ficou pesando um quilo, duzentos e trinta e nove, e eu vendi ele a cento e cinquenta reais, tá bom? Foi o que eu vendi, ele é super rápido de fazer, gente, eu amo quando eu recebo essa encomenda, porque ainda mais se ele for assim, todo em cor única, por quê? Porque não tem arremate pra fazer, né, gente? É um arremate no começo e outro no final, e é rapidinho, você termina. Vou mostrar pra vocês agora o terceiro jogo que eu fiz. E aqui está o nosso terceiro jogo, gente, que tem vídeo recente dele aí no canal, que esse aqui foi feito no café com leite, tá? Na cor café com leite, o vermelho e o grafite, tá bom? São esses dois modelinhos aqui, gente, eles não têm flor, tá bom? Eles é... É, vamos dizer assim, eles é fácil de fazer também por isso, né, por não ter flor, não ter aplicação, então, com certeza, é mais rápido. E aqui, eu explico lá no vídeo dele, que aqui é um modelinho simples, porém, é o mesmo passo a passo do Prático Chique, tá bom, gente? O mesmo total de correntinha que tem aqui, no Prático Chique, tem aqui também. A única coisa que eu mudei, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem aí não viu no vídeo, é que o tapete menor, da Pati Kelly, né, esse azul aqui, ela começa com 39 correntinhas, não é? Pra quem já fez aí, sabe do que eu tô falando. Ela começa com 39 correntinhas, faz as carreiras aqui de ponto fechado, e depois, quando vem aqui nessa carreira aqui de bloquinhos, ela começa a fazer 4 pontos altos, não é mesmo? Começa 4 pontos altos, depois, 2 correntinhas, pula 2 de base. Então, o meu caso aqui, eu fiz assim, olha, eu fiz só mesmo 2 pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2, e começo 2 pontos altos de novo, fazendo os bloquinhos. Então, ele fica mais fechadinho, tá bom? Mas eu não quebro cabeça em lugar nenhum, gente, porque é muito fácil, não tem que fazer adaptação, dessa forma que eu faço, eu não faço adaptação aqui, pra poder ficar bonitinho assim, não faço, nem no bico também, gente, eu não faço adaptação, porque aqui é o mesmo bico do Prático Chique, tá bom? Então, esse jogo aqui, por ser a mesma coisa do Prático Chique, eu também cobrei nele 150 reais, e o peso dele é de 1,221 kg, tá bom? A passadeira de todos aqui é 1,40 m, e os tapetinhos aqui é sempre 70 por 50, tá bom, meus amores? E aqui, o nosso último jogo, que esse aqui é feito no cru, e no rosa chiclete, tá bom? São aí um joguinho de cozinha com três peças, ele ficou pesando 1,360 kg, e esse aqui eu vendi a 160 reais, tá? Dava pra ter vendido um pouquinho mais caro? Dava, mas eu não vendi, gente, eu deixei a 160 reais, a passadeira sendo 1,40 m, esses tapetes aqui, se não me engano, ficaram 72 de comprimento por 53 de largura, ficaram bem grandes, bem largos, porque o barbante é um pouquinho mais grosso, e foi assim que ficou, gente, essa encomenda toda, né, desfilando aqui pra vocês verem como que ficou, não dá pra pegar todo mundo, né, infelizmente o meu espaço aqui é pequeno, e agora eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei de barbante pra produzir esses quatro jogos, tá bom? Gente, eu gastei aí 5,281 gramas, tá bom? Eu trabalhei, né, gente? Trabalhei pra desgraça. Então, eu gastei aí de material, né, na compra desses 5 kg, eu gastei 116 reais, foi isso que eu gastei, e esses quatro jogos aí, eu vendi no valor de 650 reais, vamos tirar aí os 116 que eu gastei com material, o meu lucro é de 534 gramas, tá bom, meus amores? Eu achei melhor eu vir aqui, gravar o vídeo, mostrando tudo certinho pra vocês, porque quando a gente grava o vídeo separadamente, e fala, olha, eu vendi esse jogo a 150 reais, aí surge aqueles comentários, né, nossa, mas que barato, a passadeira ficou gigante, né, e ela vendeu só por 150 reais, ou então tem outro que diga, nossa, ela não valoriza o trabalho dela, vendeu um jogo desse por apenas 150 reais, mas o que que acontece, gente? É como eu falei no começo do vídeo, cada um sabe da sua condição, cada um sabe quanto você paga no seu barbante, cada um sabe quantos dias leva pra fazer uma peça, né, então tudo isso tem que colocar na ponta do lápis, tudo isso tem que ver. Nesse jogo aqui, gente, pra mim saiu bem econômico, por quê? Porque foi rápido de fazer, e outra coisa também, que em nenhum desses tapetes tem pérola, gente, eu não sei se vocês repararam esse detalhe, mas em nenhum lugar tem pérolas, porque minha cliente não quis, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostou, gente, deixa o joinha de vocês e compartilha, tá bom? E eu quero saber de vocês qual foi o jogo que vocês mais gostou. Eu vou deixar aqui a minha opinião pra vocês, do jogo que eu mais gostei, já sei, tem muita gente aí falando que eu vou ficar com o verde, né? Ah, mas dessa vez você se enganou. Eu não vou escolher o verde dessa vez, porque eu gostei muito do verde, né, mas eu não gostei das flores, gente, eu não gostei dessas aplicações. Eu gostei desse jogo, quando eu terminei de fazer ele, eu gostei dele sem flor, né? Quando eu vi todo esse barradinho aqui de coração, né? O barradinho dele todo no modelo coração, o coração no meio dele, gente, eu amei ele do jeito que ficou. Mas aí, depois que colocou as flores, eu não gostei muito. Então, o meu preferido daqui é o azul. O azul é que ganhou o meu coração. Gostei muito também do café com leite, o rosa ficou lindo também, mas o meu preferido é o azul. E vocês? Deixem aí nos comentários qual é o jogo preferido de vocês, que eu vou amar saber, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês e muito obrigada pra quem ficou até aqui, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí